O que é que está chegando aqui? Para pegar o peixe do amigo Olha lá, pegou o bitelo Estou com um aqui, um outro ali Nossa porra Vai comer por aí, menino Olha lá, pegou o bitelo Olha lá, pegou o bitelo Estou com um aqui Nossa porra Olha essa porra não Não desespera meu irmão Bota a ponta para baixo Está brigando demais para ser roubado É roubado É roubado Se é roubado é grande Não, não, está dando cabeçada Se é roubado é grande Cara, acho que é roubado Estou tentando sair Está por trás Está por trás Está lá, está lá no pisol Vira, vira, vira por cima Isso, isso garoto Não folga não Pisol vai bater aí, pisol Vai em cima de você A linha está em cima de você aí, pisol A bala é grande Pisol vai lá cortar Não posso acelerar senão Vai cortar, vai cortar Não posso mexer aqui agora não Deixa eu ver se ele vai Aê garoto É não, é não Mas está dando cabeçada Segurei na ponta da linha Cacaruda Não passa aí, pisol Está embaixo do seu caiaque Oh, 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 oh Caralho 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 Cuidado só lá da folga Rapaz, só não folga a linha Só não folga a linha Vai lá, filma ele lá, filma ele lá Vamo filmar, caralho Filma ele lá Vai, Kreberton Eu vou no Kreberton Solitário, filma ele aí Estou chegando, estou chegando Pera, o cara pegou outro aí Caralho Caralho que eu estou no passagem agora, Kreberton Vai tranquilo, só controla, controla Que eu estou do seu lado aqui, hein Estou chegando, amigo Estou chegando, irmão Aê a tartaruga? É tartaruga, Kreberton É tartaruga, Kreberton É não, isso, é não Está grande, beleza Vou encostar do lado de você Vamos pegar uma folha Muito grande aqui, muito grande Aqui, bota a ponta para cá Recolhe mais Super tranquilo Se quiser botar para esse lado de cá, é mais fácil Isso Caralho, tira o remo dele Vem de novo Vem de novo De novo Isso, pode trazer uma galinha Agora Olha o bitelo Olha o bitelo Caralho, moleque Posso aí, deixa eu tirar para você Lá é peixe também? Aê, é peixe Vai, vai Vai Tá difícil lá, né O pesqueiro está aqui, não é? O pesqueiro está aqui, não é? Nossa senhora, meu Deus Olha, olha Seu aqui, quando você ver A gente não vai A gente não vai A gente não vai Olha, a gente não vai Lá é o local Hoje Olha, olha A gente não vai O nariz dele, mano, o nariz dele Nossa, que fruta monte Aê! 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 Os caras, bora lá, bora lá Pera aí, deixa, bota pra dentro Viu? 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 Conseguiu achar a vara? Viu? 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 Deixa eu botar logo na... Deixa eu botar logo na tireira aqui pra não poder perder Tá agarrado aí, tá agarrado aí, tá agarrado aí Beleza Tirou o tamanho lá? Tinha Nem eu Quero ver esse peixinho, hein? Oi Ah, tô vendo Só que eu tô com Bolou aqui tudo Caralho, brother! Ae, o japonês pegou um desse tamanho ali Eu tô passando mal, meu irmão Eu vou chorar Só eu que não pego Caralho, caralho, caralho Puta que pariu Caralho, moleque Caralho, moleque Caralho, tô vendo demais com esse camarada, moleque Olha só Olha aí, velho Caralho, moleque Puta que pariu Que pesado, menino Vira aqui, vira aqui Isso, isso, assim Vira pra mim aqui que eu tô filmando Puta que pariu Olha isso Olha isso, velho É a verdinha, vamos fazer a senal de verdinha No braço, no braço, no braço Médico braço, médico braço Caralho Chegou Aqui, ó É o filhote Caralho Solitário, me dá minha isca Solitário, me dá minha isca Me dá minha isca Caralho Passa esse peixe na fieira aí, pelo amor de Deus Antes que essa porra, meu Deus Vai embora Puta que pariu, cara Olha lá, velho, moleque Estreia, hein Maravilha Maravilha Se ele soltou a garopa, solta o erro Ó, flechinha, ó Ó, ó Ó, flechão